E aí, beleza? Você é o Librian, vamos lá então dar continuidade aqui em nossa série de Horizon Oeste Proibido. Estamos continuando exatamente onde paramos no vídeo anterior, né, com a Tilda aqui. Vamos completar essa roda de conversa aqui pra ver o que é que vamos descobrir mais. Você não imagina que eu possa ser mais esperta. O canal permitiu que eu interagisse com a Beta longe dos olhos desconfiados deles. Ele permitia sermos nós mesmas. Até você cortar o contato. Sim. E sofri por isso. Eu tive medo que nossos encontros fizessem mais mal que bem a ela. Ela se sentiu abandonada por você. Eu temia que descobrissem ela fosse punida. Ela perdeu os benefícios de uma amizade, mas assim pude garantir a segurança dela. Sei que parece severo, mas posso garantir que o bem-estar dela sempre esteve em primeiro lugar pra mim. Meu antigo foco, como você o achou e conseguiu consertar? Quando encontramos você no centro de testes Hades, Gerard viu uma redundância e eu vi mais. Eu vi uma revelação. Após a sua fuga dramática, bravo ao propósito, Gerard e Eric presumiram sua morte e desistiram da caçada. Eu fiquei em dúvida. Enquanto estavam ocupados, eu voltei ao laboratório e procurei por vestígios seus. Foi quando encontrei esse pequeno tesouro. Nada fácil de reparar, mas sem dúvida valeu o esforço. Eu assisti a cada momento seu. Você era um toque de cor num quadro desbotado. O que a Liz era e mais. Mostrou o foco pros outros? É claro que não. Foram as suas ações que me inspiraram a desafiá-los. Acho válido lembrar que se eu não o tivesse achado e visto o conteúdo, eu não teria como ter salvo você no caldeirão. Você morreria. Então eu devo agradecer. Se quiser. Você sabe tudo sobre mim. Mas e você? O que gostaria de saber? Bom, comece pela sua vida na Terra. Eu tinha oito anos. Terroristas inundaram a minha cidade. Milhares morreram, inclusive os meus pais. Fui uma das poucas que sobreviveram. Meu tutor me enviou pra um internato. Na minha turma, eu era a garota estranha, a órfã a ser evitada. Tudo por causa de coisas fora do meu controle. Temos isso em comum, né? É mesmo. Você era uma exilada. Mas isso não impediu que corresse atrás do que você queria. Eu fiz o mesmo. Eu venci a angústia e usei a minha inteligência pra construir uma fortuna. Primeiro com análise técnica. E também, depois, certificação de autenticidade de arte. Era algo bem lucrativo naquela época. Mas no final das contas, o programa que eu desenvolvi era ainda mais útil pra contra-espionagem. A partir daí, foi só uma questão de tempo. Até que eu tivesse meu próprio banco de dados valiosos. Você era espiã? Era mais como um tipo de serviço de inteligência. Eu me mantinha anônima, é claro, pra proteger a minha privacidade. Mas mesmo com o anonimato, a Farzinite acabou me encontrando. O que houve quando a Farzinite abordou você? Eles pintaram uma visão bem atraente do futuro da humanidade. Uma em que superávamos as doenças e a morte. Em que explorávamos os confins do universo e prosperávamos. Apenas depois, eu me dei conta de que só os mais ricos e poderosos seriam agraciados com essa dádiva. Quando finalmente abri os olhos, já não tínhamos tempo. As máquinas do Faro estavam devorando a terra. Então, aceitei o convite da Farzinite pra embarcar na Odisseia. Pedi que Alice fosse. Mas ela tinha outros planos, como sabe. Por que o canal de dados tinha a aparência desse lugar? Essa casa era um abrigo contra qualquer tormenta. Um local seguro. Não só pra mim, mas... Pra arte armazenada aqui. Artefatos culturais de valor incomensurável. Algumas das maiores conquistas de toda a civilização humana. E você queria que a Beta os visse? Sim. A criação dela era muito fria e... Técnica. Imaginei que seria bom pra ela ter a oportunidade de interagir... Com mestres como Vermeer e Rembrandt. Um legado tão importante quanto os dados técnicos e científicos... Que estavam martelando nela. Sinto ter suspendido o contato, mas... Não me arrependo de nada que compartilhei com ela. Ela precisava daquele abrigo mais que eu. Você só soube que os outros Zeniths eram monstros quando era tarde demais? Eu conheci alguns deles. É claro. Foi apenas quando deixamos o planeta que compreendi a dimensão da ganância deles. Eu estava grata por estar viva, mas... Os outros ficaram obcecados por viver sua imortalidade sem esforço. Ergueram uma colônia... Em que máquinas supriam suas carências e qualquer memória ou fantasia... Podia ser vivenciada em realidade virtual. Isso não era vida. Era idiotizante. Um sonho falsificado. Com o passar das décadas, me isolei mais e mais. Só que dessa vez... Com éons para avaliar os meus erros. Agora que enfim conhece você... Sinto que tenho uma segunda chance. Pra fazer o quê? Ajudar? É claro. E finalizar... O sonho da Liz, que não é... Tão diferente da visão inicial da Farzinite. Melhorar o futuro da humanidade. Como sabe sobre o plano do Silence? Ele não é o único adepto de Spywares. Hackeou o foco dele? Não, ele toma bastante cuidado. Mas seus subordinados... Nem tanto. Ele presenteou os tribais que chama de Filhos de Prometeus com outros focos. Os que se aliaram à Regala. Grampiei os focos deles e descobriu o que o Siles andou fazendo. Distribuiu a tecnologia de conversão. Armou os rebeldes Tenechfi e se aliou à Regala pra atacar a base do Gerhard. Mas como ele criou uma arma capaz de desativar os escudos? Essa é a única coisa que eu ainda não descobri. De qualquer forma, eu tenho certeza de que vai funcionar. Com isso e o exército Tenechfi, vencer está ao alcance das mãos dele. A frustração dele será uma lástima. Regala só tem interesse em matar o Recaro e travar guerra com os Karja. O que ela ganharia atacando os Zinites? É o preço a ser pago pela guerra dela. Sem habilidade de conversão de máquinas, a pequena rebelião dela sucumbiria no deserto. Ela teve a ajuda dos Filhos de Prometeus. Máquinas convertidas pra derrubar o Recaro. Em troca de auxílio no ataque à base, o orgulho dela criou a ilusão de que poderia sair ilesa dessa batalha. E sem nem saber a quem os tais Filhos de Prometeus realmente obedecem. Ainda que Silem seja brilhante, ele continua subestimando você. Esse erro de cálculo nos ajudará a extrair Beta e Gai bem debaixo do nariz dele. Enquanto inúmeros Tenechfi morrem do lado de fora, você conheceu a Elizabeth. Como ela era? A Liz era tudo o que ela era. Você também é. E mais. Sua perspicácia, sua determinação, sua bússola moral. Você tem as maiores qualidades dela e se apropriou de todas de forma única. Não tô perguntando de mim. Me fala da Elizabeth. Como ela era de verdade. A resposta mais honesta é que não sei realmente. Durante todo o tempo que passamos juntas, ela manteve uma parte dela afastada de mim. Foi assim desde que nos conhecemos. Quando vocês se conheceram, ela era como? Distante? Fria? Não fria. Não exatamente. Houve um encontro em Paris sobre aprendizado de máquina. Um assunto delicado na época. Porque as autoridades regulatórias estavam fechando o cerco contra IA's. A Liz deu o discurso inaugural. Ela já era renomada por conta do trabalho dela na área de retomada ambiental automatizada. Mas na fala dela, ela estava começando a vislumbrar o passo seguinte. Um sistema gerido por IA que não apenas seguiria uma programação, mas que se responsabilizaria pela sua esfera de influência. Zelando pela vida. Não só seguindo ordens. Coisas revolucionárias. Fiquei fascinada. Eu desejava conhecê-la já há algum tempo. Eu a observei durante a palestra. Ela falava com uma autoridade moral, uma empatia. Mas depois disso, ela se retraiu. Era nítido que toda aquela admiração a deixava desconfortável. Como se aquela palestra tivesse um custo imenso. Não quis importuná-la, então. Decidi abordá-la cautelosamente. Como decidiu abordar a Elizabeth depois da palestra? Eu escolhi o momento certo. Amanhã seguinte à palestra, assim que ela retornou à conferência. Ela tinha acabado de tomar café. Bem disposta, calma. Era como se ela tivesse se preparado para a ofensiva de seus pares. Perguntei se poderia acompanhá-la. Então, fiz uma pergunta sobre a palestra que julguei ser bem astuciosa. A resposta dela me mostrou que não era. Mas ela foi bem receptiva. Como se nós já tivéssemos sido apresentadas. Já estávamos conversando há um tempo, quando eu notei que... Ela sabia exatamente quem eu era. Fiquei totalmente sem palavras. Eu fiz a minha fortuna com tráfico de segredos e... Me esforçava muito para manter o meu anonimato. Alice era assim. Eternamente um passo adiante. Essa reunião era uma espécie de metáfora da nossa amizade. Ela demonstrava me conhecer muito melhor do que eu a ela. Acho que eu sei como é. Primeiro, vó. Agora recaro em Justin Ekfer. Seu plano poderia dizimar toda a tribo. Deve ter outro jeito. Eu compreendo totalmente o desespero da nossa situação. Mas eu garanto que não há outra forma. Pense no Zero Dawn. Elizabeth se sacrificou. Às vezes muitos têm que morrer para surgir o novo. Se parecer impossível, olhe além. Peraí. O canal de dados. Ele ainda existe, não é? Abre ele para mim. Quero falar com a Beta. Impossível. Podem nos detectar. Vale a pena o risco. Tem outra solução. Inessos Tenecfi sobrevivem. Mas nós não. Se os outros... Se quer ajudar mesmo, abre. Amém. 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 O que estão fazendo com ela? Dissociação de realidade virtual. A fusão manual de Efesto demorará horas e mais horas de trabalho metódico e tedioso. Se ela se negar a cooperar, eles têm uma simulação que causa uma sensação de desespero. Beta, pode me ouvir? Você está viva? Estão de olho em mim. Eu não consigo manter essa projeção por muito tempo. Você devia ter me matado. Não. Não, olha pra mim. Eu vou buscar você. Eu prometo. Ok? Eu só preciso que você aguente mais um pouco e trabalhe na fusão. Eu acho que consigo fazer. Te chamo de novo quando for a hora. Consegue esperar? Se você estiver vindo me buscar, eu aguento qualquer coisa. Beleza. Eu fiz o que você pediu. Agora eu acho que você tem que me explicar o seu plano. Vou tirar o exército do Sylens de jogo. Não preciso dele. Só da arma que ele fez pra desativar seus escudos. E como você planeja fazer isso? Apelando a razão? Sem a regala e os rebeldes, ele não vai ter escolha. Seremos a única opção. Única opção pra quê? Hã? O que disse a ela? O quê? Digamos que é segredo de irmãs. Seremos a única opção do Sylens pra invadir a base. Te conto o resto depois. Mas antes, tem umas coisas que eu preciso fazer. Hã? E que coisa seria? Sepultar o meu amigo. E depois eu vou usar a conversão que a Beta me deu no Gemini pra dar um fim na rebelião da regala. Pelo ar. Peraí. Já que você insiste em fazer do seu jeito, eu sei de uma coisa que vai ajudar a fazer uma entrada triunfal diante dos Tenecfi. Os titãs da classe Horus ainda possuem baterias eletromagnéticas como parte do arsenal deles. Lance uma delas no exército da regala e eles terão uma grande surpresa. Então vá, faça o que precisar. Eu vou à sua base, se você convencer Sylens a negociar conosco. Tudo o que é resto. Eloy? Eloy, é você mesmo? É, sou eu. Onde está todo mundo? Voltamos. Voltamos pra base. O que aconteceu? É. Talvez seja mais fácil explicar pessoalmente. Vou pra aí assim que eu puder. Tá bom. Vamos te esperar aqui. É bom ouvir sua voz, Eloy. Não, não... 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 Vamos pôr nosso traje lendário. Quando você é ferido, tem que revidar o golpe, tirar sangue. Aí, será que eu posso ter um minuto para chorar pelo meu amigo? A Regala vai aniquilar a minha tribo para destronar o Hecaro. Os Zinites têm Beta e Gaia. Não é hora de sentar e chorar por quem se foi. Kotalo tem razão. Devemos lutar. Tá certo. E a gente faz o quê, hein? Encara todos os rebeldes juntos? Sem mencionar os Zinites. O que a gente pode fazer? Avançar contra a base deles? Mais ou menos isso. Zor. Depois que perdemos contato, reagrupamos e fomos ao Gemini. O que houve? A gravação que vimos no Foco do Vral acabava com aquele Zinite Eric. Os Zinites rastreavam o Hefesto. Quando a Gaia o capturou no Gemini, viram onde a gente estava. Depois que eu volto entoldetê-los, levaram a Beta e a Gaia. Eu só sobrevivi porque uma Zinite se virou contra os outros para me salvar. Uma Zinite? Bem... Pelo menos não te perdemos também. O que fazemos agora? Nós vamos derrotar os Zinites e trazer Beta e Gaia de volta. Mas antes, vamos deter a Regala. Como? Lá no Gemini, a Beta me deu... algo. Tem uma coisa que eu preciso fazer para que isso funcione. Poderia dar um fim à matança. Dizem que a Regala está agitando as tropas para um ataque total no bosque. Eu tenho que ir lá. Eu sei. Vai. Ajude o Hecaro e fique de olho no céu. Lute bem como os dez. O resto de vocês, façam os preparativos necessários, melhorias, suprimentos, o que seja. Em pouco tempo, vamos partir para cima dos Zinites. Não vemos a hora, Aloy. E quando estiver pronta, vá me encontrar na Saída Leste. Queria conversar a sós com você. Até nos momentos de escuridão, você é a chama que ilumina nosso caminho. Só me diz uma coisa. Eu vou poder arregaçar um monte de Zinites desgraçados? Todos vamos. Ótimo. Antes de mais nada, preciso ir falar com a Zó. Parecia importante. Vai, vai ficar tudo bem. Parece ocupada. Os estudos são uma boa distração. Ainda mais depois do Caldeirão Gemini. E está apenas no começo. Os Zinites querem roubar nosso futuro também. A gente não vai permitir. Ah, e se tiver um instante, tem algo em que você poderia me ajudar muito. Você precisava de ajuda com alguma coisa? Sim. É, enquanto eu estava examinando os dados da estufa, encontrei referências de um sistema do Velho Mundo lá no Grande Delta. Ele se chama Leviatã. Meu povo o descobriu há décadas. É uma vasta rede de portões fluviais e um labirinto de túneis subterrâneos. O legado revelou que os antigos o usavam para controlar inundações. Mas nunca conseguimos ativá-lo. O sistema inteiro está desligado. Mas os dados da estufa também mencionam o centro de pesquisa em que o Leviatã foi criado. Fica em São Francisco. Esse também é da Faro? Não. Leviatã foi um projeto de Eilin Sasaki, outra ancestral. É o que o legado diz, pelo menos. Se conseguirmos esses dados, talvez seja possível consertar o sistema lá no Grande Delta. Todos os anos, minha irmã se apavora no início das grandes chuvas. Com Leviatã, talvez ela não fique mais assim. Ok. Então, em que lugar de São Francisco fica o centro? Eis o problema. Os dados não dizem onde é ao certo. Mas um dos nossos videntes esteve explorando as ruínas. Ele deve saber. Será que pode vir comigo? Eu sinto que, onde quer que a instalação esteja... É... Você sabe enfrentar máquinas melhor do que eu. Claro. Te aviso quando estiver em terra firme. Obrigada, Eloy. Eu já vou indo. Fique aguardando o meu sinal, ok? Não vou te decepcionar. Eu sei. E, como eu disse, te aviso quando estiver em terra firme. Vamos achar os dados que procura. Eu agradeço. Eu sei. Eu sei. É isso. Se os Banuki resistem ao frio, eu também posso. Eu tô aqui, Elan. Nós vinhamos aqui pra cuidar do jardim. As vezes eu só precisava de ar, outras só ficávamos lá sentados, vendo o amanhecer. Então, quando voltamos do Gêmini, considerei que este fosse o melhor lugar pra ele. Agora ele vai sempre poder ver só Nora e… Mais a leste, as Terras Sagradas Nora. Ele teria gostado. Ele falava muito da irmã Vala, que ela colhia as flores douradas favoritas dela pra amarrá-las na lança. A mãe deles dizia que era fútil, mas… Vala era teimosa. É, ela parecia ser mesmo. Não foi fácil. Mas consegui achar a flor. Colhi as sementes. Música 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 Os galhos secam, A raiz na neve morre, Da semente vem a vida, Ao qual o rio corre. Da morte floresce nova vida. É assim para a terra. É assim para nós. Vou ser mãe, Eloy. Eu ia contar pra ele quando voltasse do Gêmini, mas não. Um dia, vou trazer nosso filho pra visitar. Vamos nos sentar em meio às flores. E ver o amanhecer. Nunca disse pra ele. Obrigada. Por salvar minha vida, claro, mas também... Por não desistir de mim. Ele sempre soube. Adeus, Val. Eu prometo cuidar dos dois. Eu vou voltar aqui quando puder. Mas por enquanto... Preciso ir até o terminal de fabricação pra instalar a nova conversão na minha lança. E aí vou usá-la num heliodo e preparar uma entrada que vai ser inesquecível pra regá-la. agora... Eu vou... Eu vou... Eu vou passar, vai se sol! Eu vou passarite. Vamos lá. 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 Bem na minha esquerda aqui em cima, né? É melhor subir a montanha. Cara, essa armadura lendária é a pior armadura lendária que eu já vi em todos os jogos. Uma calça azul, mó sem noção, os braços tudo descoberto, sem ombreira, sem nada. Nossa, cara, tá muito ridículo. Meu Deus, mano, esse sistema de escala da Eloy tá muito... Preciso me aproximar deles em silêncio. Momento épico, hein? Eu não assisti nenhum vídeo sobre nada. Caraca, moleque. Agora sim. Caraca, velho. Caraca. Caraca. Caraca, flecha bruta. Dá pra ver o vilarejo todo daqui de cima. Posso dar uma passada lá depois de lidar com a regala. Tilda, eu tô voando. Então agora você deve pegar a bateria de um dos antigos titãs de classe Horus. Mas antes, você precisa emitir um pulso pra ativá-los. Já enviei o programa necessário. Para usá-lo, você terá que converter uma das máquinas de comunicação que costuma chamar de pescoção. Há uma no meio do deserto que cairia pelo... Beleza. Melhor achar um lugar pra pousar. Melhor achar um lugar pra pousar. Caraca, velho. Caraca, velho. Realmente, Horizon... Cara, em termos de melhoria de jogabilidade, superou muito os jogos, cara. Achei o pescoção. Preciso subir na cabeça dele. Ah, é? Aquele pescoção lá que a gente não conseguia subir, né, cara? Nossa, velho. Agora como eu faço pra pousar? Segure a rim para subir. Não podemos para descer. Consegui. Só preciso convertê-lo. Então, Tilda, já convertiu o pescoção. Ótimo, então as baterias já estão à disposição. Pegue uma delas de um dos oros. Creio que a mais próxima esteja no noroeste de você. Lançar uma dessas nas máquinas da regala causará um espetáculo. Obrigada pela ajuda. Eu já disse, eu quero ajudar. Um... Fala... Oh, haha, eu ainda peguei... CARACA! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já vi a tal bateria. Tá bem nas costas do Titã. CARACA! Peguei a bateria. Agora rumo ao bosque. O pulso emitido do Piscoção deve ter reativado todas as baterias aqui na região. Posso pegar mais bombas de qualquer Horus que eu alcançar. Talvez seja útil. Depois que eu cuidar da regala. Caraca, véi. Que missão top, viu, mano? Peguei a bateria com o bicho. Achei que a gente ia ter que pular ali e pegar. Caiapara. Caraca. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a Eloy. Ela voa nas asas dos dez. A Bastélia virou! Pressão avante! O que é isso? 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 É aqui que vai terminar. É. É sim. Eu quero punicar essa cabeça ruim! Porra, porra! Se prepara! Eu vou te superar! Você devia implorar pra eu te matar! Cara, essa arma é muito roubada, mano! Essa é a minha força! Essa arma é muito roubada, velho! Aqui estou em de novo! De joelhos perante puxa-sacos e covardes! Vá em frente! Acabe comigo! Cala essa boca, traidora! Foi você que voou nas asas dos Dex! Você a desafiou pelos nossos ritos! Você decide o destino dela! Eu poupi ela uma vez! Isso apenas piorou tudo! Ela era a minha melhor pegadada! Que desperdício! Mas infelizmente é perigosa! Mas talvez eu precise mesmo disso! Covardes! O que mais vocês teriam a conspirar? Se você vive ou morre! Você liderou uma rebelião que causou divisão na tribo! Tudo por ódio e vingança! Talvez você só mereça morrer aqui mesmo! Ou talvez possa direcionar essa fúria contra o verdadeiro inimigo! Você quer se aliar a ela? Como vai confiar nela? Apesar de tudo que ela fez... Ela nunca quebrou uma promessa! E ela fará uma agora? Não vou implorar por viver! Decida! Não tô aqui pra te perdoar pelos seus crimes! Mas temos outra batalha adiante! Contra um inimigo mais poderoso do que você possa imaginar! E eu preciso de gente! Um esquadrão! Que faça o que for necessário! Não quero sua misericórdia! Não é isso! Essa batalha que está por vir... Vai ser pior do que um pesadelo! Uma morte melhor que essa! Sim! Meu sangue é seu! Seus inimigos são meus! Nos encontre na nossa base! Nas montanhas perto de Sonora! Você vai enviar ela sozinha? Sem guarda armado nenhum? Ela não precisa! Eu estarei lá! Você tem minha palavra! Eu espero que sim! Chefe! Tem uma coisa que vocês dois precisam ver! Na sala do trono! Não! Ele se rendeu aos guardas na entrada do bosque! Afirma que tem uma mensagem urgente para a forasteira que derrotou Regala! Então... Fale! É somente pra ela! De uma parte interessada! Vou precisar de privacidade! Saiam da sala! Prendam-o com os outros soldados da Regala! Vejo você lá na base! Você salvou a tribo! Deixe-me ajudá-la na sua missão! Não! Livre da Regala! Você tem a chance de construir o futuro que sonhou! Comece sua tarefa! Então, ao menos, deixe que eu te dê isso! Armadura para a batalha te virar! Que ela te proteja! Opa! É o que eu acho feio nesses jogos! É isso! Pega a armadura e põe no bolso! Caraca! Que feio! Que feio! O exército Tutenkv não vai vencer os Inits! Ah, Eloi! Não aprendeu nada sobre o inimigo que enfrentamos? Mais que você! Sempre escondido em algum buraco! Minha ideia é melhor do que qualquer outra que você teve! Continue! Não, aqui não! Vamos fazer do meu jeito! Cara a cara! Com a arma que foi projetada por você! E por que eu aceitaria isso? Porque sou só a única opção pra vencer os Inits! E pegar a cópia do Apolo que tá na nave deles! Vá até... Minha base! Montanhas a oeste de Sonora! Hora de se render ao inevitável Silence! E seguir a pessoa que realmente sabe o que tá fazendo! Não demore! Voou nas aves do T aux 10! Mais um troféu! Consegui! O Silence aceitou! Pode ir pra minha base! Impressionante! Estarei lá assim que puder! Agora que dá pra voar, seria bom eu ver o que mais dá pra fazer antes de voltar! Não era aqui que ele tinha, não era aqui. Tem tanta coisa pra gente aprender sobre essa guerra. Cada voz que você traz me ajuda a entender mais. Pode deixar que aviso se achar mais vozes. Negativo, negativo. Não tem como fazer a entrega primária.